Na rua onde comerciantes se dizem clientes da bandidagem, o sentimento é de luto e revolta. É fora de sério mesmo aqui, ninguém aguenta mais não. Aqui no meio já foram essas lojas aqui, só aqui foram cinco lojas assaltadas. O crime chocou a vizinhança que tinha a dona Maria do Carmo Souza de 65 anos como uma pessoa da família. A mulher que estava sozinha tinha acabado de abrir a loja. O suspeito, segundo testemunhas, chegou a pé, entrou no estabelecimento, possivelmente efetuou uma compra e saiu. Minutos depois, ele voltou, assassinou a facadas a comerciante e antes de fugir, juntou várias roupas, colocou um saco, fechou, abaixou essa porta e seguiu por essa calçada onde existem vários estabelecimentos comerciais. Fugindo, inclusive, com um saco no ombro onde estariam os produtos do roubo. Ele fugiu em direção à feira livre da cidade. As câmeras de segurança dos comércios devem ajudar a polícia na elucidação do caso. O serviço velado já está em campo, já tem alguma informação sobre o possível acusado. Estamos atrás de umas imagens, coletando algumas imagens e provavelmente o acusado vai ser capturado. Carminha, como era carinhosamente chamada, foi encontrada pela filha agonizando. A comerciante esfaqueada no tórax foi socorrida por uma viatura da PM para a UPA de Santa Rita, região metropolitana de João Pessoa. A idosa não resistiu à gravidade do ferimento. Todas as lojas aqui já foram assaltadas e essa levou o azar, digamos assim, que foi realmente, foi a óbito em plena via pública, todo mundo passando. Pelo menos 80% dos comerciantes reclamam que já foram assaltados no local. A própria vítima do latrocínio já tinha sido alvo outras vezes. Pelo menos 80% dos comerciantes reclamam que já foram assaltados no local.